A Mark lançou uma coleção maravilhosa, uma homenagem a Whitney Houston. Ela que foi cantora, atriz, produtora, ficou mega conhecida a partir do filme O Guarda-Costa. A gente resolveu fazer um lindo ensaio em homenagem a ela também. Essa coleção está incrível. Acompanhe a gente pra você ver o resultado no final. E a gente resolveu fazer uma produção bem especial, inspirados nos produtos que a própria Mark lançou com o nome da Diva. E olha o que veio aqui dentro. E pra essa produção eu escolhi a minha querida Isadora, que vai servir de modelo. E eu começo a cobertura de pele usando o Face & Body, que é uma base líquida de alta cobertura. E pra deixar a pele assim, bem suave, com aspecto jovial e brilhante, eu vou usar Fix Plus da Mark, que é também uma das coisas que eu prefiro. A pele tá feita, então vamos partir agora pra sombra. Eu começo aplicando uma sombra bem clara, pra poder servir de base pro trabalho que a gente vai fazer depois. Usando a segunda sombra, eu vou marcando toda a área da linha do côncavo, pra trazer profundidade ao olhar. E não esquece, tá no meio do processo, precisa limpar o pincel. Pra aplicar uma nova cor, é só usar o limpador de pincéis da Klaus Vogue. E a terceira e última sombra que eu tô aplicando agora é a cintilante, pra dar um efeito bem vintage. Vale lembrar que o pincel que eu tô usando é o 286 SE, que também é da Mark. Pra finalizar a make, eu coloquei um delineador da Mark. E depois, coloquei máscara de cílios Extreme Dimension, também da Mark. Vamos colocar o cílio agora? Hora do blush, eu vou usar o pincel 168 SE, também da Mark. Cílios colocado, iluminador e blush aplicado. A gente encerra com esse batom maravilhoso. Espero que você tenha gostado. Se você tá afim de comprar esse produto, escorre lá na loja, porque a edição é limitada. E aí E aí E aí O que você tá afim de comprar esse produto?